E aí do boa, passa a visão da avenida de ponta a ponta com o trem do cobi Vai passar enviado, é o bicho porra, é o trem descarrilhado Todo sábado, todos os caminhos te revam pro entupidão do cobi É putaria a noite toda Aqui no CDB Aqui no cobi Vocês estão curtindo o cabaré do baile do cobi O melhor baile do sábado Aqui no CDB Aqui no cobi Vocês estão curtindo o cabaré do baile do cobi Aê, aê, vamo de braba, vamo de braba, vamo de braba, vamo de braba, vamo de braba As mulheres vamo chegar pra frente aí, ó Putaria aí, mulher, putaria, hein, caralho Ela vai jogar pro DJ Scooby Vai jogar de perna aberta Vai jogar pro DJ Scooby Vai jogar de perna aberta Vai jogar... Aê, caralho Aqui no cobi DJ Scooby tá tocando Aê, 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 aê Aqui no baile do cobi Aê, 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 aê aê, 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 aê e aê No baile do CDB Aê, 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 a Passa a joga, passa a joga, passa a joga, passa a joga na xeréca DJ Scooby ta docando, é novinha senha galera Aqui no baile do Cubi, novinha senha galera Oi, passa jogando a xereca, passa jogando a xereca Aqui é o peri, chega na frente aí, chega na frente aí Tocatom, 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 tocatom Tocatom, 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 tocatom Tocatom, 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 tocatom DJ Escoopi tá tocando e lançou mais uma baba Lançou mais uma baba, lançou mais uma festa Rolando Jajota, Rolando Jajota no meio roda 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 Vocês estão curtindo o amarelo baileiro A voz se levantando pra sua puta que dois avivaram a boca Vem pro baile do confio que esse baile toma uma A voz se levanta no pão sua puta que doze a verra é maluca Vem pro baile dois coquinhos pra você ficar maluca Vem pro baile dois coquinhos porque se vale toma uva Tá louca de maconha? Tá louca de balinha? Quando ela senta por cima, a sua foda perde a linha Muito louca essa piranha, então senta por cima de mim Deixa ela vir, deixa ela vir, eu passo na charega por cima de mim Deixa ela vir, deixa ela vir, eu passo na charega por cima de mim Deixa ela vir, eu passo na charega por cima de mim Jocando na minha cara, então vou ter que levar Jocando na minha cara, então vou ter que levar Planecer um assalto, pica, planecer um assalto, foda Mais valioso que hoje, mais valioso que nota Aê, os criados que eu me levanta mal Da nossa, nossa tropa Aqui, você bebê Da nossa, nossa tropa Da nossa, nossa tropa Ela quer os envolvidos, ela quer dar pra bandido Ela quer os 5x7, ela quer os 5x5 Jogando na minha cara, então vou ter que levar Jogando na minha cara, então vou ter que levar Planecer um assalto, pica, planecer um assalto, foda Mais valioso que hoje, mais valioso que nota A nossa tropa É o 5x7, de céu, cê tá na nossa tropa É o 5x7, vó, pô A nossa tropa É o 5x7, de céu, cê tá na nossa tropa É o 5x7, vó, pô É o 5x7, vó, pê Taca a buceta mulher, taca a buceta na foto Taca a buceta mulher, taca a buceta na foto Tapa os criado copo nessa cercada de nove Taca a buceta mulher vai, taca a buceta na foto É só tu ficar de cato que os criados arrebentam Prepara a xereca novinha, que o Scooby que vai destacar W, R, quem vai destacar? Lapa do Copi, quem vai destacar? Taca a pica no xerecão Taca a pica na xerequinha Taca a pica no xerecão Taca a pica na xerequinha Taca a pica na xerequinha Hoje eu vou tacar O pirulha é saputinho Scooby vai tacar O pirulha é saputinho Fico de cato que a hora é essa Eu já jogo a bunda, eu já vou pepeca Fica ligado que eu gosto, beca Quando o teu pirulha é neca Pirulha é saputinho Mancota de satanagem O pirulha é saputinho O pirulha é saputinho Boa noite a todos Só pra ver se a rapaziada tá ligada Pau no cu do mundo Aqui no CDB Vai, vai Trepa num pray, pulpo num pé Prepa no pão sua puta Trepa num pé Trepa num pé Prepa num pé Trepa num pé Trepa num pé 수ó puta A danada Representa Tô novinha Cê vergonha Tua tranja Fica melhor Lá foie Tum fuma no maconha Tum fios joga Tum fios joga Tum fios joga Tu posiza Joga W Pai Dud Ela se joga em cima da pica Aqui no Kobe Se joga, 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 se joga É que puxa o cabelo, é que tapa na bunda, totalmente salvado Eu, 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 eu adoro essa duta Ela acerta, você é dela, se atraca, ela, praga, ela, praga, ela, praga, ela, praga Boa noite a todos e só pra ver se a rapaziada tá ligada Pau no cu do mundo Trapa, 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 trapa com vontade Trepado, 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 trepado com vontade Trepado, 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 trepado com vontade Paragabundo, safado, só quer comer minha filha Para, para, para de caô Aqui no CDB Quero só tá chota Senta devagar, pra não se machucar Por cima da pera Aqui no Cobim Ela engravidou E o filho não é só meu Pecadinho de um Pecadinho de outro Porque todo mundo te comiu É verdade, é salvadeirinha do nada, é verdade Toma, 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 toma safadinha Muito, muito bom soltar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom soltar nessa buceta apertadinha Filha da puta de checa apertada que vai encaixando na piroca Filha da puta de checa apertada que vai encaixando na piroca Na onda da maconha Caracau, caraca, no caracau, no caraca, no cu Vem para a sereca novinha, os cria que vai destacar Me levou pra base onde só rola putaria Me levou pra base onde só rola putaria O DJ Tchuyu da cara tacou aqui O DJ Tchuyu da cara tacou aqui Taco no cu, taco no cu, taco no cu, taco no cu, taco no cu Ela gosta de tacar na canaca, na canaca, na pele Ela vem da academia, gostosa, muito posida Ela vem da academia, gostosa, muito posida Não tem como não olhar, bumbum já bate na nuca Não tem como não olhar, bumbum já bate na nuca Júlia, 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 Júlia Júlia, filha da puta, eu vou comer sua puta Júlia, filha da puta, eu vou comer sua puta Hoje o DJ Scooby, te come, filha da puta Júlia, 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 J Vem pro CDP, passei o papo de lobo mau Júlia, 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 Júlia Júlia, filha da puta, eu vou comer a sua burra Júlia, filha da puta, eu vou comer a sua burra Júlia, filha da puta, eu vou comer a sua burra Júlia, filha da puta, eu vou comer a sua burra Júlia, filha da puta, eu vou comer a sua burra Joga a pistola pra cima Vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, joga e vou jogar pistola Ela vem aqui pro golbito, na intenção da melhor forma Quando fez bico pro outro, as piranha se transfuma com o bagulho Eu fico louco, ela já tá tirando a roupa Caralho, vem fudendo o sofá da boca Caralho, vem fudendo o sofá da boca Tá com bola essa filha da puta Tá com bola essa filha da puta Me fode, me fode, vem Me fode, me fode, vai Me fode, me fode, vem Eu sinto na tua piroca e faço tu gozar também Quem que ela quer, pau, pau, toma de novo Quem que ela quer, pau, pau, toma de novo É sete setas por minuto, DJ Scooby quer socar Soca, 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 so É o cabaré dos novinhos, vem, vem tá gostosinho É o cabaré dos novinhos Toma Karen, toma É o cabaré dos novinhos Com essa rebolada que tu deu Desculpa, deixa eu comer Essa rebolada que tu deu Deixa eu comigo, vai, vai ter enlouquecido Vai, vai sentar no pinto, vai, vai sentar no pinto Pode ir gostoso comigo, vai, vai ter enlouquecido Vai, vai sentar no pinto, vai, vai sentar no pinto Pode ir gostoso comigo Eu sou de travar na pica, tipo fazendo um massage Bota a che, bota a che, bota a che, bota a che, bota a che léca pode ser suado Esse movimento é foda, que perda piranha gosta Desce com a chota, desce com a chota, desce com a chota e se nada é piroca Cara de santa, você não me engana, então tá rebolando com cara de mal Aqui no Cobi Essas novinhas de hoje são profissionais Na moral, na moral, na moral, ela vai contraindo a buceta no pau Vem, vem, vem que eu passo mal Essas novinhas de hoje são profissionais Bota a buceta no pau Bota a buceta no pau Esse é o DJ Tchumu, que vai te tacar, piroca vai, desce, vai, sobe Vai devagarinho com a chota, vai, desce, vai, sobe Vai devagarinho com a chota Canto na piroca, rebolando gostosinho Esse é o DJ Tchumu, que vai te tacar, piroca vai, desce, vai, solta rebolando com cara de mal Aqui no CDB Sobe de fino e movimentação pra elas descerem o talento Sobe de fino e movimentação pra elas descerem o talento Desculpe tocando, as piranha redendo Na pica elas tão descendo Tirando o canto e nas piranha redendo Na pica elas tão descendo, descendo O pau caixota elas tão mordendo Descendo, sobe de fino e movimentação pra elas descerem o talento Sobe de fino e movimentação pra elas descerem o talento Cê dá na pica devagarinho, barra é bola na pica devagarinho Cê dá na pica devagarinho, barra é bola na pica devagarinho Ô mulher, vamos fuder que esse é o pique do copia Ô mulher, vamos fuder que esse é o pique do copia Pode, vai, pode, pode, bebê Ih, fazendo a pica, pode, vai, pode, pode, bebê E o forte na pica, no baile do Kobe Pra poder sentar na pica, senta na pica devagarinho Vai rebola na pica devagarinho Ô mulher, vamos fuder que esse é o pique do Kobe Ô mulher, vamos fuder que esse é o pique do Kobe Sobe de fino e movimentação pra elas descer no talento Sobe de fino e movimentação pra elas descer no talento Descubri qualquer cirenha redendo Na pica elas tão descendo De nada o que eu vi na cirenha redendo Na pica elas tão descendo, descendo Poliografia da putaria, DJ escubri que tá te falando Poliografia da putaria, tropa do Kobe que tá te falando Vai no chão, vai no chão, vai no chão, sentando Então, desce no sol do mulher, que eu sei que tô tá gostando Vai no chão, vai no chão, vai no chão, sentando Vai no chão, vai no chão, vai no chão, sentando Quer putaria tomar, quer cachorrada tomar Tu quer hoje a toma, tu quer a tropa do copi Pode vir que o bonde é mídia, quer descer então desce Tu quer subir, tu sobe, tu quer jogar, tu joga Vai no chão, vai no chão, vai no chão, sentando Música Aqui no vídeo, eu ia ver então, posso fazer uma pergunta Juro que eu não explano pra ninguém Tu quer quem, tu quer quem, tu quer quem, tu quer quem Você quer esse divo que te pega mal, que te pega bem Tu quer quem é, quem é, quem é, quem é, quem é Você quer esse divo que te pega mal, que te pega bem Se joga, se joga, se joga, não pega a piranha Se joga, se joga, se joga, não pega a piranha Ela quer que puxe o cabelo, puxa o cabelo da tapa na cara Vai faltando, se joga, se joga, se joga, não pega a piranha Você quer tomar de frente, ou tu quer tomar descanso Então joga, então joga A bunda na minha piroca, então joga, então joga O chulo deu mó rebola, então joga, então joga A bunda na minha piroca, então joga, então joga O chulo deu mó rebola Sem esses papo de novo, pra poder dar xeré Quinze anos fez agora, já tá com a idade certa Pra sentar, 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 sentar com a tia O DJ tá embrasado, tá na onda do copão Muito louco na favela, é o famoso fudelão Na tia gra, tia que é socadão É socadão Na tia gra, tia que é socadão É socadão Você quer tomar de frente, ou tu quer tomar descanso A bala tem ela fama, a trade que pela foda DJ Scooby tocando, tá tipo se é que se rode No baile do CDB, tá tipo se é que se rode Tá um tal de fode, fode Tá um tal de fode, fode Tá um tal de fode, 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 fode Cadê o grito das amantes Fode, 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 fode Na barra que ela mama, a trade que pela foda DJ Scooby tocando, tá tipo se é que se rode Tá um tal de fode, fode Tá um tal de fode, fode Tá um tal de fode, 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 fode Na barra que ela mama, a trade que pela foda No baile do CDB, tá tipo se é que se rode Tá um tal de fode, fode Tá um tal de fode, fode Tá um tal de fode, 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 fode Vocês estão conhecendo o amarelo do baile do Cooby É fechamento com as colegas, ela só quer se envolver Quer dar pros criados cooby, ela só pensa em foder Quando o Scooby solta o beat, ela começa a descer Quando o Scooby solta o beat, ela começa a descer É fechamento com as colegas, ela só quer se envolver Quer dar pros criados cooby, ela só pensa em foder Quando o Scooby solta o pit, ela começa a descer Ela é fechamento Scooby, ela é fechamento Ela fecha a buceta com minha piroca dentro Ela é fechamento Scooby, ela é fechamento Ela fecha a buceta com minha piroca dentro Ela é fechamento Scooby, ela é fechamento Ela fecha a buceta com minha piroca dentro Pina, 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 pina Fala, Fala, tá aí Fala, 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 fala Todo sábado, todos os caminhos É bom pro baileiro do Copi O Scooby tá tocando Tanta merda tá sozando DJ Scooby tá tocando Tá de boa, tá tranquilo DJ Scooby tá tocando Ela vai descer do salto Aqui no banheiro, corte Ela vai descer do salto Raspanho, raspanho, raspanho Rasbando, 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 a tereca nas faltas E aí do G-Scooby, a câmera é estampa Alabus, 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 cê tá no chão Cê tá no chão, cê tá no chão, cê tá no chão, cê tá no chão Alabus, 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 cê tá no chão Novinha desce de quatro Desce, 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 desce de quatro Desce de quatro 10, 5, 4 10, 5, 4 10, 5, 4 Foda-se, foda-se, foda-se Foda-se, foda-se, foda-se Os amigos, é bom, é novo, cofou-se É o LH que tá tocando E as novinhas já tá querendo E as novinhas já tá querendo Não reclama, cê já tá doendo, vai Não reclama, cê já tá doendo Tô botando minha piroca E a novinha tá gemendo, vai Não reclama, cê já tá doendo, vai Não reclama, cê já tá doendo, vai Não reclama, cê já tá doendo, vai Não reclama, cê já tá doendo Ai, 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 ai Ele é gata Pode, 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 pode pra, caralho Pode, 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 pode pra, caralho Tê linchá que eu vou falar Tê linchá que eu vou falar LH que tá tocando Vira mulher, vira publicita pra cá DJ SKUBI tá tocando Então vira, vira publicita pra cá, vai Vira publicita pra cá, vai Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vem me comer de novo Só porque eu sou safada Vai DJ, não para Vem me comer de novo Só porque eu sou safada Eu gosto quando tu vem rebolando Por cima da minha pica Vai menina Eu gosto quando tu vem rebolando Por cima da minha pica Vai menina Vai menina Quebra por cima Vem por cima Vai menina Quebra por cima O comandota, sacanagem Vem DJs O B do J Que maravilha Mas que delícia Quando elas vem Atrapata o corpo e a xereca pisca Oi de lançar a mão Ai que ela aspira Oi fuma do balão Elas se agitam Que maravilha Mas que delícia Quando elas vem Atrapata o corpo e a xereca pisca Oi de lançar a mão Ai que ela aspira Oi fuma do balão Elas se agitam Se não ver por bem Você vê por mão Se não ver por bem Você vê por mão Cabelinho de qualquer jeito Vai te tacar a mão Ce não ver por bem Você vê por mão Cabelinho de qualquer jeito Vai te tacar a mão Tu vai ser terno, minha pira que é, vai gostosa Tu vai ser terno, minha pira que é, vai gostosa Você vai completar a noite, eu tenho um que fica leve Então tu não se esquece, já passou demais Na pica você desce, você desce, você desce Na pica você desce, você desce, você desce Essa mina ela tá mó gostosa, vim pros pais ela não deixa rastro Ela finge que vá pra escola, peraí, é hora que eu te falo Ela vem pra sentar no caralho, ela vem pra sentar no caralho Essa vinha que trouxe o dever, te descubra e te pega voado Bem gostosa, senta na piroca Bem gostosa, senta na piroca Aqui no cabelo Aqui no cabelo Aqui no cabelo Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Desliza em cima da minha pica novinha Desliza, desliza, desliza em cima da minha pica novinha Vem por cima da pirocha, vem por cima e rebota Vem por cima da pirocha, vem por cima e rebota Esse é o nosso passinho, que é muito maneiro O moleque lançou aqui no Rio de Janeiro Piramona no MT e o Alexandre manda sim E aí DJ, vai começar essa roteira Esse é o nosso passinho, que é muito maneiro O moleque lançou aqui no Rio de Janeiro Piramona no MT e o Alexandre manda sim E aí DJ, vai começar essa roteira Vira moda no MT e o Alexandre manda sim Vira moda no MT e o Alexandre manda sim Deixa, deixa ela sentar pra traficante Vai jogar a chata na pistola Vai fuder a noite inteira no Kobe É, e logo após pega o Ubi e vai embora Deixa, deixa ela sentar pra traficante E vai jogando a chata na pistola Vai fuder a noite inteira com o Scooby É, e logo após pega o Ubi e vai embora Deixa, deixa ela sentar pra traficante Vai jogar a chata na pistola Vai fuder a noite inteira no Kobe É, e logo após pega o Ubi e vai embora Deixa, deixa ela sentar pra traficante E vai jogar a chata na pistola Vai fuder a noite inteira com o Scooby É, e logo após pega o Ubi e vai embora Tu vai, tu vai, tu vai, tu vai sentar Aqui no Kobe É, na minha pira que é Vai gostosa É, tu vai sentar É, na minha pira que é Vai gostosa É, eu tô bem no ano a vi Pô, que lá no baile vai Que que popô é esse? 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 Pota a joga, tá jugando a Gereca Pota a joga, tá jogando a Gereca Com три, bão, conta, sacanagem İşteits, Rubido Jotar Cicpus de partir que eu erro Não desnabanda, é jogada Quando teu piro me penetra Aqui no CDB Aqui no COBI Essa paspiranha que duvida de nós Quando nós vai transar Vai, vai, joga a chota Vai, vai, joga a chota Vai, 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 joga a chota Vai, vai, joga a chota Vai, vai, joga a chota Jogou na jereca Jogou na jereca Porra, passa a jogar na jereca Passa, caralho Passa, joga na jereca Encontra a mão na parede Deixa o bonde penetrar Vem na minha direção Tu sabe que eu vou convocar Já sabe a intenção Relaxa no natural Já sabe a intenção Relaxa no natural Sucessada, sucessada Sossegue em cima do pau Gostoso, travando a pica Tipo fazendo massagem Gostoso, travando a pica Tipo fazendo massagem Bota a chota Bota o cheiro é que apareceu suar Bota o cheiro é que apareceu suar Ai, 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 novinha, senta pra valer Se sinta essa vontade aqui no baile a hora é essa E na favela tem liberação de tcheca Aqui no baile tem liberação de tcheca Senta a rebota na pica se arrebenta Senta a rebota na pica se arrebenta E na favela tem liberação de tcheca E na favela tem liberação de tcheca DJ Scooby tá tocando, ela vai descer do salto DJ Scooby tá tocando, ela vai descer do salto Aqui no Cobby Raspanho, 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 raspanho Raspanho, raspanho, raspanho a tereca na esvaldo Raspeando a tereca nas volta O nosso bando quando chega, chega nessa parada O nosso bando quando chega, chega nessa parada É mec, mec, tá aspiranha, é mec, mec, tá aspiranha Hoje eu vou foder na onda da maconha É mec, mec, tá aspiranha, é mec, mec, tá aspiranha Hoje eu vou foder na onda da maconha E na favela tem liberação de tcheca 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 A Sabrina e a Tainá eu já comi até enjoar A Duda e a Kelly eu como desde a sexta série A Patrícia e a Vanessa eu como de segunda a sexta E na favela tem liberação de tcheca E tá que pariu, que xereca disseram E tá que pariu, que xereca disseram E tá que pariu, que xereca disseram Xerequinha, xerequinha Tua hora vai chegar Xerequinha, xerequinha Tua hora vai chegar Toa hora, tua, tua, tua hora vai chegar Coco, coco, coca sacanagem Coco, coco, coa sacanagem Ladies, Rubi do Jota Coco, coco, coco Coco, coco, coco Coquimto, coco, coco Fode, fode essa buceta, fode caralho, fode isso com força Todo sábado, todos os caminhos te levam pro entupidão do Kobe É putaria, a noite toda Ela goza toda hora, na onda da Lolo, ela goza toda hora Esse é o pique, ó Mamiba fora, mamiba fora, na onda da Lolo, ela goza toda hora, que isso? Mamiba fora, mamiba fora, na onda da Lolo, ela goza toda hora Ela goza toda hora, que isso? Em troca de Lolo, olha o que essa mina fez Fudeu com cês, fudeu com cês Em troca de Lolo, olha o que essa mina fez Fudeu com cês, fudeu com cês Ela é pica neguinho, ela é moda menor Tá fudendo pra caralho, só por causa de Lolo Ela é pica neguinho, ela é moda menor Tá fudendo pra caralho, só por causa de Lolo Tem, 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 pra tem, pra todas tem Lança bala, sacanagem Baile do Kobe, melhor baile da cidade A putaria tá rolando de segunda a segunda Escubi tá cá nas putas, o Breni nas vagabunda Descendo maluca, subindo maluca Descendo maluca, subindo maluca O chefão tá cá nas putas E o gerente nas vagabunda O chefão tá cá nas putas E o gerente nas vagabunda Descendo maluca, subindo maluca Descendo maluca, subindo maluca Descendo maluca, subindo maluca Descendo maluca, subindo maluca A putaria tá rolando de segunda a segunda A putaria tá rolando de segunda a segunda Descendo maluca, subindo maluca Descendo maluca, subindo maluca Descendo maluca, subindo maluca Descendo maluca, subindo maluca O chefão tá cá nas putas E o homem nas vagabunda O chefão tá cá nas putas E o homem nas vagabunda Sobra 5 Mama eu e os amigos Mama eu e os amigos Aí, os criados do Kobe levanta a mão Quem curte DJs, Kobe levanta a mão E vai essa porra, oi vai, oi vai, caralho Os amigos de Grock, os amigos de Grock Os amigos de Grock, competir de treta Os amigos de Grock, os amigos de Grock com peixe de trito Reira do coach levanta a mão, joga pistola lá pra cima Reira do coach levanta a mão, joga pistola lá pra cima Vai joga, vai joga, joga, vai joga, vai joga, joga, vai joga Vai joga, joga então joga pistola então joga o bem alto Os amigos de Grock, os amigos de Grock, os amigos de Grock Com peixe de treta os amigos de Grock Eita caralho, haha, com peixe de treta Tira do cão te levanta a mão, joga pistola parceira Tira do cão te levanta a mão, levanta a mão Se criando o palio porra Vai joga, vai joga, joga, vai joga, vai joga, vai joga Vai joga, joga então joga pistola então joga o bem alto Vai joga, vai joga, joga, vai joga, vai joga, vai joga Vai joga, joga então joga pistola então joga o bem alto Eita caralho, puta que pariu 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 Todo sábado, todos os caminhos se levam pro bairro do Cofi Eu bebi, fiquei louca, dirigirei minha roupa Scooby pediu pra eu começar a sentar Eu bebi, fiquei louca, dirigirei minha roupa Scooby pediu pra eu começar a sentar Eu vou sentando, narararararara Vou rebolando, narararararara Vou me acabando, narararararara Eu vou sentando, narararararara Que filha da puta de tchaca apertada que vai encaixando na piroca É disso que ela gostou Na onda da maconha eu taco no cu Eu taco no cu, eu taco no cu Eu taco no cu, eu taco no cu Eu taco no cu, eu taco no cu Saca, toca, bota tudo em puritória, essa espira Saca, toca, bota tudo em puritória, essa espira Docentos por hora eu catucando, catucando, catucando Para você achar, chata e você gritando piranha E você gritando piranha Escovim, vem comer minha sotaça, pássapada juiz Escovim, vem comer minha sotaça, pássapada juiz Toma, 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 safadinha Muito, muito bom socar nessa busca e toco tadinha Toma, 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 safadinha Muito, muito bom socar nessa busca e toco tadinha Da saída do vôbi, caralho Chama o vôbi, caralho Vai bater naquela cena, moleque Então mexeu, mexeu, caralho Vai, caralho, porra Bota, 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 bota Pra mamar no vôbi Pra mamar no vôbi Pra mamar no vôbi Ali o bagulho é putaria, caralho Ela quer cachorrada Vem naquele pique Vem pra cá, mulher tarada, caralho O bagulho tá doido, o gato tá cheio de tesão Tamo quase chegando na base Não é brincadeira, não Então vai abaixar meu short Vai, mulher, chupe, caralho Tá gostosinho, você mamando no vôbi Aquele pique, moleque Pega meu pau e chupe, caralho Vai, vai mamar no vôbi Vai, caralho Aquele pique, moleque Vai mamar no vôbi Vai, pega meu pau e chupe Cheio de tesão Mama, olhando pro bar Se quem senta, basta e vai Tá gostoso, tá demais Se quem senta, basta e vai Tá gostoso, tá demais Mama, 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 olhando pro bar Rala na pica Rala na pica, desce na pica Rala na pica, desce na pica Rala na pica, desce na pica Moleque, fogo na periquita Rala na pica, desce na pica Rala na pica, desce na pica Rala na pica, desce na pica Moleque, fogo na periquita Ocomo, toda sacanagem DJ Scooby do J.A. Rala na pica, boletim Bora sim, bora sim Todo sábado, todos os caminhos te levam pro baile do Kobe O Scooby tá tocando Tá, tá, a meca tá suada DJ Scooby tá tocando Tá de boa, tá tranquilo DJ Scooby tá tocando Ela vai descer do salto Aquele do baile do Kobe Ela vai descer do salto Raspanho, raspanho, raspanho Raspanho, raspanho Raspanho, raspanho A tereca nas faltas Raspanho, raspanho, raspanho A tereca nas faltas Raspanho, raspanho A tereca nas faltas DJ Scooby, a câmera está Abusala, abusala, abusala Abusala, você tá no chão Abus, 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 abus Desce, desce de 4 Novinha desce de 4 Novinha desce de 4 Novinha desce, 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 desce de 4 Desce de 4 Desce de 4 Eu achava que eu te disse É o fone do cara, é o meu bebê Desce de 4 Mas de cobre ele enrola de aí, forte americano sobe e desce no escubi As piranhas ficam olhando, eu vou final de semana, sabadão Eu só vou pôr minha pata na orelha, ele fala uma tarde É hora de bala, eu vou furar o bloqueio dela O Japão, vai nas piranhas da favela O Japão, vai nas piranhas da favela É hora de bala, eu vou furar o bloqueio dela O Japão, vai nas piranhas da favela O Japão, vai nas piranhas da favela Faz o balão subir, faz o balão subir Tu sabe onde tu tá, tu tá no baile do cobre Faz o balão subir, faz o balão subir Tu tá pra onde tu tá, tu tá no baile do cobre Ela quer me dar a xerequinha, não pode me ver com o baile do cobre Ela quer me dar a buceia, não pode me ver com o baile do cobre Cheio de fogo na xereca, que não paile do cobre Cheio de fogo na xereca, que não paile do cobre Vai desce sua piranha e deixe o vestido sobrir Vai desce sua safada e deixe o vestido subir Ô minha neta taradão, e vai se tacar aqui Hoje você vai dar a xereca, hoje do cobre Vé novinha assim, vou ver que eu cheguei pra me divertir E fazer meu pau descer, vai fazer meu pau subir E fazer meu pau descer, vai fazer meu pau subir Aê, aê moleque Representou hein moleque, no beat por DJ Brenin, DJ Scooby Peguei respeitar porque os caras é braço Só isso eu dei pra falar Ela veio por copia, só pra tirar o estresse Depois desceu do Uber, mastigando um chiclete Ela desceu a favela, vem no pique da aventura As amiga tá ligado, que ela gosta de loucura Quem conhece vai gritar o nome dela hein Assim ó Ô Bruna, ô Bruna Veio pra favela pra fuder no meio da rua Ô Bruna, ô Bruna Veio pro cobre, pra fuder no meio da rua Ô Bruna, ô Bruna Veio pra favela pra fuder no meio da rua Ô Bruna, ô Bruna O DJ Scooby já tá ligado da sua Ô Bruna, ô Bruna Ô Bruna, ô Bruna O DJ Brenin já tá ligado da sua Bruna senta, Bruna fode Bruna é safadinha Vem pro baile do Cobi E saio feliz da vida Bruna senta, Bruna pode Bruna senta, Bruna fode Bruna veio pro Cobi Bruna senta, Bruna fode Bruna é safadinha Vem pro baile do Cobi E saio feliz da vida Bruna senta, Bruna fode Bruna senta, Bruna fode Bruna veio pro Cobi Praticar o sexo rote Vocês estão curtindo O amareto Baile do Cobi